Item 14, processos 48.500, 896-2008-88, 882-2008-64, 875-2008-62, 874-2008-18, 865-2008-27 e 1488-2008-43. Pedido de reconsideração interposto pelas empresas Swiss, Recorporate e Solutions, o TE-MC2 Camassari 1, SA, MC2 Catu, SA, MC2 Dias Dávila 1, SA, MC2 Dias Dávila 2, SA, MC2 Ferro de Santana, SA e MC2 Senhor do Bonfim, SA, em face do despacho 4.114 de 2012, que indeferiu o recurso administrativo interposto em face do despacho 2.237 de 2012 da SCG, que determinou a execução da garantia de fiel cumprimento atrelado às outorgas das usinas já mencionadas. Diretor relator, doutor Julião Coelho. Contra o despacho 4.114 de 2012, mediante o qual foi determinada a execução da garantia de fiel cumprimento atrela das usinas aí listadas, a Swiss Re-Corporate Solutions Brasil Seguros SA interpôs recursos com pedido de efeito expensivo, no qual argumentou que nos termos a circular a SUSEP 232 de 2003, que regula as condições gerais e especiais do seguro garantido no Brasil, a seguradora tem direito a solicitar os documentos necessários à caracterização e regulação dos sinistros. Destacou que seguro garantia não se confunde com fiança, não é cláusula penal compensatória, e a sua execução não significa pagar o valor integral da garantia. Alegou que o entendimento externado pela diretoria de que se não houver entrega, ou houver atraso na entrega do objeto contratado e executa-se a garantia, deve ser aplicada aos casos de fiança e não de seguro garantia. Ponderou que a execução da garantia de fiel cumprimento mostra-se correta, desde que o edital estabeleça a cláusula penal compensatória exatamente no valor total da garantia de fiel cumprimento, e as apólices garantam o pagamento de penalidades de caráter compensatório. Salientou que o edital não estabeleceu a cláusula penal compensatória que prefixasse as perdas e danos devidos em caso de inadimplemento, o que, segundo a recorrente, exige a comprovação do prejuízo decorrente do inadimplemento do tomador da apólise para fingir a execução da garantia de fiel cumprimento. E ressaltou que a seguradora, ao pagar a indenização, subroga-se automaticamente nos direitos do segurado, podendo voltar-se contra o tomador para que esse arremboce pelos valores desembolsados, o que, no caso concreto, significaria utilizar o lastro dessas apólises, qual seja, os ativos físicos vinculados às autorizações para garantir o devido ressarcimento, sendo que a transferência desses ativos para viabilizar a implantação de outras usinas do Grupo Bertin, nos termos de despacho 4.111, de 2012, confere prejuízo a esse ressarcimento. Com amparo nos argumentos apresentados, a recorrente pleiteou a reconsideração da decisão de determinar a cobrança integral do valor máximo das apólises e o envio de estudo técnico e demais documentos necessários para que a seguradora inicie o processo de apuração dos prejuízos diretos sofridos pela agência, além de solicitar que a ANEL não aceite ou aprove tacitamente a transferência dos ativos das empresas do Grupo Bertin para outras empresas do mesmo grupo, sem consulta e autorização expressa da recorrente. O Grupo Bertin também interpôs recursos, no qual ressaltou que a execução da garantia depende da comprovação de prejuízo, asseverou que a desistência de implantação das usinas não comprometeu o fornecimento de energia e pontuou que o estágio de implantação das usinas alcançou cerca de 40%, o que nos termos do edital ensegeria a substituição da garantia de fio ao cumprimento por novas garantias de valor progressivamente inferior. De posse dessas ponderações, as empresas do Grupo Bertin solicitaram a instauração de fase diligencial e pericial para apurar os eventuais prejuízos decorrentes da não implantação dos projetos. A hora é recorrente e qual seria o seu montante para fins de parcelamento do quanto apurado em até 60 meses? E o estabelecimento de teto correspondente a 60% do valor original dos apólios para fins de execução das garantias. Observado o resultado da apuração dos eventuais prejuízos, é o relatório. Procuradoria. Trata-se de pedido de reconsideração em face de previsão no edital de execução de garantia de fio ao cumprimento por descumprimento de cronograma. Procuradoria entende que não há nenhum vício de legalidade, portanto, opina pelo desprovimento do recurso. Bom, senhores, aqui, no primeiro capítulo do voto, a preliminar, eu apenas demonstro que a esfera administrativa está exaurida em relação ao Grupo Bertin e não há ilegalidade na decisão tomada, por isso, a fundamentação conduz ao não conhecimento do recurso interposto pelo Grupo Bertin. No que concerne ao pedido de reconsideração apresentado pela seguradora, aí eu estou no item 10, é necessário ponderar que a seguradora é responsável pelas apólios que garantem o objeto de execução, além de caracterizar-se como interessada no deslinde do caso, tornou-se parte do processo após a emissão do despacho, ou seja, após decisão proferida pela diretoria. Nesse ponto, então, é admissível o recurso interposto pela Swiss Re, em analogia com condições já tomadas pela diretoria, no sentido de que prazo recursal de empresa interessada em processo, mas que dele não era parte, só se conta da data em que, inequivocamente, a empresa tomou conhecimento da decisão recorrida. Dessa forma, por ser admissível e também tempestível, o pedido deve ser conhecido. Bom, com relação ao argumento de que é necessário demonstrar prejuízo, eu estou trazendo o que nós já julgamos em centenas de casos, não chega a centenas não, mas passa de dezenas, um bocado e só para o grupo pertinho. Então, aqui o precedente do Dr. Romeu, em que nós fixamos esse entendimento. No item 15, eu menciono que o prejuízo é consequência imediata, inevitável do atraso ou da ausência da entrega do objeto contratado. E cito também o precedente relativo ao despacho 2349. E esse conjunto de precedentes revela estar sedimentado o entendimento de que a caracterização do descumprimento do cronograma de implantação e a observância aos princípios do contraditório da ampla defesa são requisitos suficientes para se iniciar o procedimento tendente à execução da garantia de fiel cumprimento. Quanto ao pleito de redução, eu estou no item 18, o pleito de redução do teto dos valores a executar em virtude de parte da implantação dos empreendimentos ter sido alcançada, vale destacar o que já foi destacado no despacho 4.114, no sentido de que o dispositivo do edital, que prevê redução dos valores constituídos sob a forma de garantia, tem o condom de adequar o valor das garantias ao estágio de implantação da usina, de modo que o cumprimento de marcos intermediários é a condição necessária para a entrega do produto contratado. Entretanto, o cumprimento de parte dos marcos intermediários perde utilidade com o abandono dos projetos. Ainda mais no caso em que os ativos físicos dessas usinas passam a viabilizar outros empreendimentos de geração integrante do portfólio do Grupo Bertin. Dessa forma, tal dispositivo não se aplica ao caso em tela. Isso também já foi por nós enfrentado e decidido. E aí, senhores diretores, como falou-se tanto em prejuízo, e não basta a gente simplesmente alegar que o fato da usina ter atrasado já é o suficiente para caracterizar o prejuízo, eu pedi que fosse feita a conta. Então, procedemos ao cálculo de qual é o prejuízo, considerando que essas usinas não existem, e em razão disso estão sendo despachadas usinas mais caras. Essa conta foi feita. Então, aí, nesse capítulo 2.3, eu cuido de demonstrar qual é o tamanho do prejuízo com essa comparação entre qual seria o custo de despacho térmico caso essas usinas existissem, e qual foi o custo de despacho térmico, considerando que elas não existem, qual foi o custo efetivo de despacho térmico. E o valor do prejuízo, ele supera 1 bilhão de reais. Acho que isso é o suficiente para que a seguradora faça a análise e identifique o sinistro. E acho que é o suficiente também para o Grupo Bertin parar de protelar a solução desse caso. Então, é disso que cuido de fazer no item 2.3. Passo ao item 34. Com base na decisão consubstanciada no despacho 4.114 de 2012, a SCG, por meio do ofício 63 de 2003, determinou à empresa UBF Seguros SA, atual nome da Swiss Re, a execução do objeto garantido pelas apólices vinculadas às seis usinas do leilão a menos 3 de 2008. Tal execução ainda não foi promovida em razão dos questionamentos apresentados pelos tomadores das apólices e pela seguradora. Considerando que as apólices têm vencimento em 31 de março e não consta dos autos que o Grupo Bertin promoveu a prorrogação dessas garantias, não prospera a alegação de que a execução deve ser precedida de realização de dirigências e abertura de fase pericial. E o Grupo Bertin, no processo de execução das garantias de fio a cumprimentar as usinas do leilão a menos 5 de 2008, indevidamente alegou que tal execução não poderia ter prosseguimento em razão da continuidade dos efeitos da eliminar no mandato de segurança identificado. Motivo pelo qual os óbitos apresentados não devem impedir a execução da garantia de fio a cumprimento. Em relação à transferência de ativos, aí eu vou focar nesse assunto, que é um assunto novo. Conforme apontado pela seguradora, a execução da garantia de fio a cumprimento das seis usinas do leilão a menos 3 implicará a subrogação dos direitos do segurado, ou seja, os ativos físicos vinculados às autorizações que conferem o laço das apólias, passarão a ser utilizados para garantir o devido ressarcimento. Entretanto, diante da possibilidade de transferência desses ativos para a viabilização de usinas do leilão a menos 5, transferência essa que envolve outras empresas e outra seguradora, a Suris Re solicitou que essa operação não fosse aprovada sem consulta e autorização expressa dela. No ponto, cumpre destacar que o despacho 4.111 não possui o condão de transferir os ativos físicos das usinas do leilão a menos 3 para viabilizar a implantação dos empreendimentos de geração do a menos 5. Tal ato estabeleceu condições para que fosse iniciado o processo tendente à alteração das características técnicas das usinas do a menos 5. Alteração essa que envolve, além do cumprimento integral do disposto no artigo 12 da resolução 390 de 2009, a apreciação do pleito por parte do MME nos termos do artigo 8º A da portaria 514 de 2011. Ademais, de acordo com a proposta de reestruturação do grupo Bertin, a viabilização dos projetos do leilão a menos 5 dependeria também do ingresso de novo controlador, o que ainda não foi objeto de deliberação pela ANEL. Portanto, verifica-se que essa transferência de ativos encontra-se em fase de instrução processual e ainda será submetida à apreciação do colegiado. De qualquer forma, mostra-se pertinente nessa fase de instrução aprofundar o exame dos pontos trazidos pela seguradora no que se refere à vinculação entre apólices e ativos físicos das usinas do leilão a menos 3 de 2008. Para promover-se a análise a ser conduzida pela SCG, é apropriado notificar o grupo Bertin e a empresa J. Maluceli, responsável pelas apólices das usinas do leilão a menos 5, para que se manifestem nos autos sobre a questão da transferência de ativos à luz dos rebatimentos da execução da garantia de fiel cumprimento atrelado às usinas do leilão a menos 3. Como tem lá uma obra do leilão a menos 3, o que a seguradora Swiss Ray alega é que aquela obra, caso a garantia seja executada, passa a ser a garantia dela contra o grupo Bertin. E se nós autorizarmos a transferência de site das usinas do leilão a menos 5, as usinas do leilão a menos 5 têm como garantidora a Maluceli. Então ele entende, teme a Swiss Ray, que ela perca então aqueles ativos que hoje foram dados em garantia a ela. Acho que essa é uma questão que a gente vai ter que enfrentar. O sugiro que seja conduzido pela SCG, obviamente que a procuradora também vai ter que se manifestar, saber como é que fica essa situação, dado que quando nós permitimos aquela transferência, na verdade nós condicionamos a transferência, essa questão ainda não havia sido aventada. Do expor-se considerando que consta dos processos em tela, voto por conhecer do pedido de reconsideração interposto pela Swiss Ray Corporate Solutions Brasil Seguros SA contra o despacho 4.114, o qual determinou a execução da garantia e tira o cumprimento atreladas às outorgas das usinas MC2 Camassari 1, MC2 Catu, MC2 Gias Dávila, MC2 Gia Dávila 2, MC2 Feira de Santana e MC2 Senhor do Bonfim, para no mérito negar-lhe provimento. Não conhecer do pedido de reconsideração interposto pelas empresas do Grupo Pertim, por estar exaurida a esfera administrativa. Determinar a SCG que observe na instrução do processo de alteração das características técnicas dos empreendimentos listados, o disposto na seção 3.5 do voto, que cuida do fato de ativos físicos terem sido dados em garantia para as seguradoras, e determinar a Procuradoria Geral que envide todos os esforços necessários para garantir a execução da garantia e tira o cumprimento atreladas às usinas a ele listados. E aí, destacando, Dr. Ricardo, que já cuidamos de fazer um cálculo para demonstrar o prejuízo, que foi algo que tão solicitado pelas seguradoras e pelo próprio Grupo Pertim. É o voto. Em discussão. Em votação. Voltar aqui para fazer discussão, Romil. Julião, eu estou entendendo aqui que você traz um novo elemento para o processo, que transcende aqui a análise do recurso, e é um fato importante. Esse argumento da seguradora da Suíça e Rê, que ela é seguradora dos ativos do leilão A-3, correto? E a Jota Maluchelli do A-5. Só uma observação, Dr. que, na verdade, não sou eu que trago, né? Quem trouxe foi a seguradora. Correto. Eu fui obrigado a enfrentar, sugerindo que isso seja analisado, mas já cuidei de julgar esse caso, uma vez que isso não impede a execução da garantia que tem a ANEL como beneficiária. É uma discussão que deve ser travada entre a seguradora e o Grupo Pertim, porque se os ativos foram dados pelo Grupo Pertim em garantia à seguradora, talvez o Grupo Pertim não pudesse dispor desses ativos para serem transferidos. Mas isso não impede que essa garantia seja executada. A ANEL não tem problema, a ANEL não pode ficar impedida de executar a garantia da qual ela é beneficiária. Isso aí não se atreve à execução da garantia, mas ele é um elemento importante na análise da transferência, porque na linha do que está colocado aqui, pelo que eu estou entendendo, se uma vez executada a garantia, esse ativo deixa de ser do Pertim e quem assume o controle é a seguradora. Então a gente não pode transferir um bem de terceiro, se a gente estaria transferindo o bem da seguradora. É exatamente isso, né? Por isso eu sugeri que a SCG enfrentasse essa questão a tempo de nós homologarmos em definitivo, se é que haverá condições para tanto, aquela transferência que nós já sinalizamos que poderá ser feita, desde que observada aquela série de condicionantes que nós impusemos. É perfeito, que seria a consequência de levantar dessa situação trazida pelas seguradoras, que seja enfrentada, que até agora não foi. É um elemento novo aqui no processo. Pois é, veja se compreende isso. Você está dizendo o seguinte, aqui não há nenhum impedimento de avançar, como sugere o doutor Julião. Agora, como naquele caso a transferência do site, nós na verdade sinalizamos com a possibilidade de, é agregar naquela instrução, na reta final, para que, quando a manifestação conclusiva, tenha presente essa dimensão que foi trazida pela seguradora. Então, somente isso. Doutor Romeu, em linha com o que também entendeu o doutor André, essa questão passa a ser necessária para que a gente possa, depois, se for o caso, aprovar em definitiva aquela transferência de site. É uma condição naquela transferência. Agora, não é, o enfrentamento e a solução dessa questão não é condição para a execução da garantia que tem a real como beneficiário. Está associada à execução de garantia. Eu só chamo a atenção, Romeu, que esse elemento é tão importante que pode até inviabilizar aquele encaminhamento que a gente sinalizou de transferência. Verdade, verdade. Pode inviabilizar por esses e outros motivos. Mas esse é mais um que pode. E, como disse o doutor Julião, realmente tem se revelado uma dificuldade, porque, quando você avança numa infinidade de recursos, recursos e ações judiciais, aí agora chega na seguradora, meio que começa a ter que enfrentar vários argumentos que são pertinentes, mas a garantia está se revelando uma questão de difícil alcance e execução da garantia. É, a todo momento surge um fato dificultador novo no processo. Bem, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. E proclamo que a diretoria decidiu por conhecer do pedido de reconciliação interposto pela Suiz Rei Corporate Solution Brasil Seguros S.A. contra o despacho 4.114, 2012, a qual determinou a execução e garantia de fiel cumprimento até lá da outorga das usinas relacionadas para, no mérito, negar-lhe provimento. Também não conhecer do pedido de reconciliação interposto pelas empresas aí também relacionadas, o TMC 2 Camassari 1, MC 2 Catu, MC 2 Dias Dávila 1 e 2, o TMC 2 Ferreira de Santana, o TMC 2 Senhor do Bom Fim, em faça o despacho 4.114, 2012, por estar exaurida a esfera administrativa conforme dispõe a resolução normativa 273-2007. Também determinar a SCG, que observe na instrução do processo de alteração da característica técnica do empreendimento de geração aí relacionados, o disposto na sessão 3.5 deste voto, e por último, determinar a Procuradora-Geral que evide todos os esforços necessários para garantir a execução da garantia de fiel cumprimento atelada às usinas também aí relacionadas. Próximo item. Próximo item. Obrigado.